Conhecimento é poder. E eu? Conheço muitas coisas. Aí é que você se engana. Eu aprendo. Aspirantes são representantes de facções, grupos, cidades ou nações. Aqui temos um cavaleiro com habilidades mágicas, representando a grande cidade mágica de Dalaran. Dalaran é a capital da nação magocrática de mesmo nome. A fortaleza interna da cidade serviu como ponto focal para os magos e o estudo do arcano ao longo da história da humanidade. Milhares de anos atrás, Dalaran era parte do Império de Arathor, que floresceu quando o primeiro reino humano foi fundado por várias tribos, lideradas pela tribo Arati, sob a liderança do rei Toradim. Juntos com uma só nação, eles ajudaram os Keldorei, elfos superiores de Keltalas, a repelir os Trolls Amani, um inimigo comum de ambas as nações. Em troca, os elfos ensinaram a 100 humanos ao uso da magia arcana. Esse ato de bondade dos elfos marcou o surgimento dos magos humanos e do Kirin Tor. Posteriormente, esses magos decidiram fundar sua própria cidade-estado, chamada Dalaran. Na esperança de poder usar livremente seus recentes cobertos poderes, a cidade na costa do lago Lordamere logo se tornou uma rica magoacracia, sedenta por conhecimento arcano. Com Arthas e o flagelo devastando os reinos do leste, os cidadãos de Dalaran resolveram ajudar o povo de Lordaeron, que acabou sendo derrotado assim como Dalaran. Mesmo o arquimago Antônidas, um dos líderes do Kirin Tor, não conseguiu impedir Arthas e seu comparsa Kiltuzad, um membro humano do Kirin Tor, que escolheu explorar o lado sombrio da magia. Com a ajuda do Grimaldi Medivh, um poderoso artefato do Kirin Tor, Arthas e Kiltuzad conjuraram o Arquimonde, o Lorde heredar de braço direito do próprio Sargeiras, que destruiu Dalaran num estalar de dedos. Deixados em ruínas, os membros restantes do Kirin Tor conseguiram criar um domo mágico ao redor do que sobrou da cidade. Com o passar dos anos, eles lentamente reconstruíram a cidade, protegidos, porém isolados pelo seu próprio poder. Décadas depois, o Kirin Tor decidiu mover a cidade para o continente de Nortúndria. Até hoje não se sabe ao certo por que a guilda de magos resolveu flutuar a cidade. Contudo, especula-se que eles queriam estabelecer um quartel general mágico para lutar contra o Lich Rei. Máligos, antigo aspecto dragônico, enlouquecido pelos deuses antigos, desejava purificar o mundo de todos os usuários de magia que não fossem dragões. Isso é claro, incluiu Kirin Tor. Então eles resolveram voltar suas atenções ao tesouro de Máligos em Nortúndria, o Olho da Eternidade, para detê-lo junto com os mais corajosos campeões de Azeroth. Com o passar do tempo, Dalaran se moveu novamente. Dessa vez, a cidade flutuante foi proteger as ilhas partidas da terceira investida da Legião Ardente. O exército de demônios que ameaça o povo de Azeroth há muito tempo. Com o tempo, a cidade cresceu tanto em número como em diversidade cultural. Gnomos, anões e até elfos sangrentos passaram a viver lá, aprendendo sobre a magia arcana ou mesmo tentando ganhar vida em profissões mais mundanas. No ano do dragão de Hearthstone, vemos a cidade ser raptada pela Gangue da Mal, ser levada aos desertos de Uldum para um grande ritual e terminar numa grande batalha aérea de dragões no Irmo d'Arcerpes. Uma história única no universo paralelo de Hearthstone. Aspirante de Dalaran é um lacaio comum de mago que custa 4 de mana status 3 barra 5 contexto, Inspirar. Receba mais um de dano mágico. A referência de sua habilidade está bem clara por ele ser um membro da grande cidade mágica de Dalaran. Sua influência no meta, um lacaio com bons status, mas mesmo na sua época de lançamento, a mecânica Inspirar não foi algo impactante e não muito usado até os tempos atuais. Usar 6 de mana para ganhar mais um de dano mágico não era muito viável, fazendo pouca justificativa para usar esse aspirante nos decks. Nunca houve composições sólidas de meta que este carinha fez parte. Na época do Bosque das Bruxas, houve algumas tentativas de fazer combos com o Ging e o Remain, porém algo mais para meme do que meta, fazendo esse aspirante ser bem esquecido até mesmo nos metas do modo livre. As mudanças de patch, nunca houve alterações neste card. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo, contribua com que esta biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais!